Meu nome é Alessandra Viveira, eu tenho 13 anos, sou aqui de São Paulo, da Zona Norte e eu sou S5. Antes, quando eu não era daqui do CPB, eu sempre... só era eu, só. Então a minha família só era eu, a deficiente, né? Tipo, na escola só era eu, então não tinha mais ninguém que era físico, né? Aí quando eu entrei aqui no CPB, tipo, é normal, tipo, você não ter uma perna, é super normal você falar sobre a sua deficiência. E aqui todo mundo gosta de brincar, todo mundo se zoa. Tipo, na escola até que vai, né? Mas não é um guac. Eu fiquei com muito foco, eu fiquei tremendo, assim, aqui na raia, no bloco, eu fiquei, meu Deus, onde que eu tô? Aí depois eu vi as meninas e falei, é orgulho, né? Porque eu me espelho nelas. Aí eu tô nadando com elas, eu fiquei, meu Deus! A Lídia tá do meu lado. Na competição passada eu fiz 1 em 11, né? Aí eu abaixei o quê? Não sei? 15 segundos por aí do meu melhor tempo. Aí eu fiquei muito emocionada mesmo, eu falei, meu Deus! Criança, você jovem e quer fazer algum esporte Paralímpico, a escola Paralímpica está com vagas abertas e aqui tem muitas modalidades. Eu gostaria muito que você participasse junto comigo.